Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Claudete! Esse videozinho é baseado em partidas incríveis, tá bom? É, eu trouxe uma partidinha contra um clown e contra um pirâmide red que eu odeio enfrentar esses dois killers e... E caíram eles e, surpreendentemente bem, foram partidas incríveis. Então, basicamente, esse videozinho aqui é... Lupando killers que eu odeio, tá ligado? E foram partidas muito boas e espero que vocês gostem, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu sempre uso aí, a melhor build de Chase, na minha opinião. E eu usei ela pra enfrentar esses killers, eu não vou nem explicar, porque é uma build que eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Mas é só pra vocês saberem que eu tô usando ela e que ela funcionou muito, muito bem contra esses killers, de verdade, mano. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Iron Works of Misery, adoro esse mapinha, velho! Vamos ver já quem é o killer, mano. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Um clown, ok? Um clownzinho. Vou tentar ficar com ele, mano. Meu time lá no lobby falou que vai rucolar em gerador, então vamos ver se ele vai rucolar em gerador mesmo, velho. Ele não vai vir em mim, mano? Você não vai me ignorar, né? Ou ele não tem ouvido? Ele não tem ouvido, eu acho. Ele já achou, gente, já, velho. Que tristeza, mano. Ah, não, era pra eu achar eu. Opa! Pronto. Ele vai achar que era eu que tava aqui. Perfeito. Ele vai talvez pular, eu não vou nunca colar aqui, velho. Então eu vou simplesmente pegar e dar a volta por aqui, ó. E daí ele não consegue me bigulhar ali, ó. Nice. Engrair de novo dessa pamba dele. Ok, não conseguiu de novo. Perfeito. Aqui é fast vault. Nice. Ele vai dar a volta por lá, talvez. Yep. Exatamente o que ele fez. Vou cortar pra cá agora. Vou correr por aquele looping ali. Looping mais forte do mapa. Quer dizer, não é mais, né? Mas enfim. Ah, não. Ele foi no gerador. Que tristeza, velho. Agora ele vai conseguir hit, ok? Agora eu vou tentar terminar o gerador, então, velho. Enquanto ele fica nos caras. Era pra ele ficar em mim, né? Mas eu trouxe ele tanto pra cá que ele acabou achando os caras. Tristeza. Bora, amiga. Bora, amiguinha. Ah, não. Ela vai fazer. Eu vou tentar salvar o cara na lanterna, lá. Acho que é melhor, tá ligado? Agora, cadê o bichinho? Tá lá, vai cair agora. Não vai dar tempo, não. Deixa eu... Não sei que eu olhei pra mim. Ah, ele olhou pra mim mesmo. Ah, eu deixei a mina salvar, então. Ah, ele errou. Parabéns, velho. Parabéns, amiguinha. Parabéns, amiguinha. Boa. Meu Deus do céu. Era só que me faltava um negócio desse, viu, mano? Ela errou o timing antes de deixar isso pra mim, pô. Mas ok, tá safe. É a vida. Já salveu o cara aqui, já. O outro vai terminar lá o gerador. Na hora que eu falhei, ele sabia, mano. Tava quase acabando aquela pembela, velho. Ah, a janela tá no pior lado. Ah, não. Acho que tá no melhor. Porém, depende. Questão de perspectiva, tá ligado? Nossa, ele já bateu nos três, mano. Será que ele vai derrubar alguém? Eu quero salvar a lanterna, mano. Eu quero ser o savior. Pra ele ficar com raiva de mim, vir em mim. Tentar lupar ele a partida inteira. Só bora, só bora. Vamos tentar, vamos tentar, velho. Vai que, né, mano? Ah, não. Mas ela já solta a cana assim, velho. Meu Deus. Mas aí não pode. Aí não pode deixar essa mina lupar, velho. Vou ficar seguindo, vou ficar seguindo, mano. Vai recarregar agora, tranquilo. Pisquei, hein. Pisquei, hein. Ok. Tomei o hit. Na real, foi burro. Eu tava feito isso, que agora eu vou tomar o hit à toa, né? Mas ok. Nossa, ele não vai atacar? Toma. Tô vendo nada. Absolutamente nada. Não tô vendo absolutamente nada. Nossa senhora. Foi sorte. Foi pura sorte. Eu não sabia nem onde eu tava. Não foi pura sorte, velho. Meu Deus do céu. Eu não achei que eu fosse entrar na fumaça, velho. Que tristeza, mano. Tem que o next, velho. Bora. Pelo menos eu segurei bastante tempo. Só que mesmo assim, eles não conseguiram fazer gerador, velho. Que vieram os dois salvar. Não faz nem sentido. Mas ok. Podia ter vindo num sal e o outro ficava em gerador, velho. Não foi uma play muito boa, não. Mas ok. Até porque ele vai voltar aqui agora. Ok. Droga. Ele vai vir em mim ainda? Provavelmente ele vai. Se ele vir, vai ser perfeito. Ok. Bora. Agora os caras conseguem se recontrolar. Vou tentar lupar ele. É o máximo aqui. Ah, o foda é que eu trouxe o loco pro gerador, mano. A lenda. Ele foi no cara. Ele não foi em mim, não. Se ele não foi no cara, eu vou fazer o gerador, então, velho. Se eu completar essa piamba, eu tô com o Resilience, mano. Só bora. Hum... Ele vai cair. Ah, não. Era a primeira dele ainda, ok? Que burro. Será que ele vai vir aqui? Não acredito que não. Ele foi no cara mesmo. Ih, ele vai cair, se pá. Tomou ele fumaça, tá machucado numa dead zone. Ele com certeza vai cair. Ok. Ah, não dava, não. Ele olhou pra parede, velho. Ele olhou pra parede, não dava. Droga, velho. É fazer o meu gerador que eu ganho mais, filho. Ih, ele tá vindo aqui. Droga, a gente ganhou logo ali, mano. Mas ainda bem que a lenda tá pro esse lado aqui. Se não, eu tomava na turumpeta, velho. Se bem que ele chutou, né? Ele deve ter pó, provavelmente. Não vou gastar a volta agora, não. Vou dar a volta por aqui mesmo. Minha nossa senhora. Agora já era. Não faz ideia de onde eu tô, mais. Ok, tamo safe. Ok, voltei. Nice. Ah, ele tem bambuso. Que tristeza. Será que tem um gerador com a parede pra cá? Eu vou dar a volta por aqui, mano. Que daí dá bom. Cadê ele? Nossa senhora. Vou ter que usar o Dead Hard. E usar a parede da Sheck agora. What the fuck? What the fuck? Tudo bom? Tudo bom? Bem-vindo à parede da Sheck. O nome disso. O nome disso é a parede da Sheck, amiguinho. Meu Deus, meu. O cara é uma lenda, mano. Ok. O cara quer me pegar na parede da Sheck, pô. O cara tá subestimando a paredezinha da Sheck, velho. Ok, ele deu a volta por aqui. Nice. Perfeito. Consegui pegar a Sheck. Nossa, não acabaram o gerador lá, mano. Não é possível. Ele tem bambuso, né, velho? Triste esse bambuso. O cara não conseguiu acabar o gerador. Inacreditável, velho. O bagulho tava 85 já, velho. Cadê ele? Vai lá ainda. Vou fazer o maior conto isso, né, velho? Se ele não vir em mim. Ele não vai vir em mim, ok. Ele tá pegando a minha dajeira de volta, né? Que eu tô machucado o tempo inteiro, mano. Ok, pegou nela. Ela vai cair? Ela tá machucada? Não, não tá, não. Ele vai bater, não. Eu vou tentar usar uma lanterna, mano. Falta um gerador só eu. Tamo bem safe, velho. Os geradores tão bem avançadões. Ele vai dar um bambuza na janela agora. Ele deu aquele molquezão. Morreu. Não dava daqui também. Ah, ele deve tá com um lightborn, viu, mano? Esse cara deve tá com um lightborn, pelo visto. Eu vou dar volta por aqui. Ok, veio por ali. Melhor ainda, que ele me deu a janela agora. Olhei, nice. Nossa, ele não veio por ali. Ah, nice, ele pulou. Eu vou tentar correr pra aquela parede ali, ó. Eu olhava ele pra longe. Ah, se bem que agora ela vai... Fez merda. Foi pra frente do bicho, mano. Ele vai beitar. É óbvio que ele vai voltar. É. Era bem óbvio. Acho que ela não era pra ele ficar pito comigo. Vou correr pra essa... Ah, nice. Ele achou que eu ia ficar ali. Perfeito. Eu vou ficar por aqui pra ver o que ele vai fazer. Tá. Nice. Ele vai dar a volta? Se ele der a volta, eu tento usar a janela o máximo possível. Que ele vai usar bambuza agora nela. Oh, my God. Não queira pisar no bagulho, senão eu vou falecer. Cadê ele? Cadê ele? Tamo safe, tamo safe. Bora. Bora, amiguinho. Vou dropar safe mesmo. Nice. Que eu consegui sair dali. Era mais dead zone, mano. Perfeito. Vou tentar pegar a janela aqui agora. É nem a janela não. É a parede mesmo. Na real, eu dou a volta e pego a janela. Depois da palha. Ah. Ou. Ativa adrenalina mesmo. Bora. Nice. Ah, ele tá com o lightboard. Tá. Agora tá testado. Nossa, agora tá testado. Agora tá testado. Ele tá com o lightboard, velho. Meu Deus do céu. Esqueci, velho. Ah, já vamos abrir já. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, foi-te-se. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Nice. Toma. GGzão, mano. Caralho. Ah, ele tava de lightboard, velho. Nossa senhora. Imagina se eu tivesse um no edge. Eu ia ficar tão triste, velho. Mas eu ia ficar tão triste, velho. Meu Deus do céu, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Eu come no Thompson House. Eu botei o friendinha pra cair o caudio em farm. Eu poderia até fazer aquele gerador, mas eu prefiro fazer um gerador que esteja no meio. E é um Pyramid Head. Beleza, beleza, maravilha, incrível. Que belíssima notícia, mano. Já tá vindo o satanás aqui, velho. Já tá vindo o satanás aqui, velho. Mas ninguém merece um negócio desse, viu? Ó, já tombou ali na churupeta dela. Ó. Você vai ver em mim? Provavelmente sim, porque ele me viu no gerador. Ué, ou não. Ok, o bichinho foi embora, mano. Ok. Eita, cara. O bichinho tá vindo aqui, mano. Ela tava bucejando aqui, velho. Meu Deus, eu odeio correr contra esse killer, mano. Não tem muito o que fazer contra esse bicho, não, velho. É muito chato, mano. Não dá. Tem que pegar a distância dele, velho. Ah, ele baita aqui. Ele faz o bait dele. Ah, ele deu a volta. Nice. Eu vou sair correndo por aqui, velho. Que talvez ele não espere isso. Porém, depende, né? Tá, consegui, consegui. Contra esse killer é isso, mano. Tem que pegar a distância dele, velho. Pega a distância. Nunca fica perto em looping. Tem que entrar no looping e dar o jeito de conseguir sair do looping, tá ligado? É assim que enfrenta esse demônio. Eita, vai salvar pra mim de novo, mano. Maravilha. Tá vindo em mim? Tá. Ele não tá com o pop dessa vez. Será que ele vai continuar em mim? Pelo visto, ele vai. Mano, eu não tenho o que fazer, velho. Se eu for pra check, eu vou ficar encurralado lá, tá ligado? Se eu for pra check, eu não consigo sair daqui. Vou ficar aqui, ó. Tchau. Tchau, mano. É só assim mesmo, velho. Não tem como, mano. Muito insuportável esse killer, velho. Faz essa pamba aí, hein, miguinha? Vou lá fazer o outro, mano. Se a gente conseguir fazer dois geradores, acaba partindo pra ele, velho. O gerador vai ficar muito longe um do outro, velho. Essa eu não consigo enganchar nem agora pra não dar pop no gerador, tá ligado? Maravilhoso. O bichinho voltou aqui. Bom, pelo menos eu não consigo derrubar. Eee, eu caí, mano. Eu caí, velho. Meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Ok, comer tempo, comer tempo. Comer tempo. Agora eu vou tomar. Ok, corre. Meu Deus do céu. Ele vai vir em mim? Vai. Meu Deus, esse killer é muito chato, velho. Eu não tenho o que fazer contra ele, mano. Ele bota essa espada no chão e já era, velho. Eu não tenho muito o que fazer. Ok. Eu quero tá correndo reto. E a mina acabou o gerador. Ui! Ui! Deu! 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 Que? Ah! Tudo... Ah! Que? Tudo bom? Tudo bom? Como é que vai? A família? Como é que tá? Como é que vai a mamãe? Tudo bom? Meu Deus, eu não sei mais o que eu tô falando. Meu Deus. Ai, corre. Ele vai dar a volta? Não. Nossa Senhora, sai, velho. Meu Deus. Eu não sei o que eu faço. 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 Eu não sei, eu não sei, velho. Eu não sei. Ah, tem uma palha de aqui. Ele vai vir aqui? Ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. Eu tô vindo em mim. Eu vou tentar pegar a distância dele, mano. Meu Deus, como assim? Eu tô donando muito tempo no Matisse contra um pirâmide red, velho. Os caras precisam de um refrigerador, mano. Meu Deus do céu, velho. My God, man. Aqui, aqui tá fazendo mais um, nice. Vou pular essa janela aqui. Vou tentar dar um contorno com o que eu saia do looping. Ah, ele saiu de mim, nice. Meu Deus, eu não acredito, velho. Eu não acredito que eu tô vivo, mano. Meu Deus, velho. O que que aconteceu, mano? Nem ferrando, velho. Ok, agora ele tá no cara. Eu vou tentar ir pro gerador, mano. Tá, para de mal aqui, né, velho. Depois eu faço você ficar tonta. Aí é com o pé minha, né, velho. É com o pé minha, né, mano. Tá bom, agora parei. Agora saiu. Foi o gerador, mano. Vou fazer o gerador aqui nessa jungle gym, velho. Porque, né? É uma jungle gym. Eu não posso pisar na pim-pipa. Ok, foi mais um, nice. Tentar fazer esse aqui. Se quiser ir outro, é GG, mano. Ok. Acabei o gen, nice, pra caralho. O cara acabou de ser salvo lá. Nossa senhora, adrenalina gordo, velho. Já tô mal, né? Ele tá lá me procurando, sendo que eu já tô aqui. Ele nem viu meu rastro, velho. Nice pra caralho, mano. Só bora relar esse cara aqui então, velho. Corre, 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 corre. Ele tá com a natofobia, mano. É insuportável esse forkzinho, velho. Não dá, mano. Ok, perfeito, mano. Só bora. Agora é só abrir a porta nessa pemba, velho. Meu Deus, eu não tô acreditando, mano. Como assim, velho? Aqui, como assim uma partida boa contra esse killer, velho? Achei que não existisse isso, mano. O negócio de partida boa contra ele. Achei que não existisse. Cadê ele? Ai, cara, ele tá aqui, mano. Ai, ai, ai. Não, vai sobrar pra mim, não vai? Vai, vai sobrar pra mim. Não, não sobrou pra mim, não sobrou pra mim. Sobrou é pro cara, mano. Os caras provavelmente vão lá abrir a porta. Ele vai no cara? Tá, essa é a hora de eu tentar dar flashlight save. Daí vai, o cara morre, já. Aí ele só vai dar um porradão no cara assim, GG. Nossa, ele não ligou o poder? Que estranho, mano. Se ele ligasse agora, talvez ele conseguisse. Porém, depende. O quê? Como assim, eu fiz de um negócio? Ai, ai, ai. I'm so sorry. Ok. Eu travei ela, mas pelo menos agora eu tanquei o hit, velho. Eu não sabia por qual lado ela iria. Ih, vai sobrar pra mim agora, né? Ok, 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 ok. Se eu de rio agora? Se eu de rio, cadê a mina, velho? E eu tô bigulhado, hein, mano. Mas agora não faz nenhuma diferença. Até melhor ir pra gaiola, que ele não consegue me camperar. Deus, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, morri. Meu Deus, ele não me viu. Meu Deus, ele não me viu. Cadê meu dead hard, velho? Meu Deus do céu. Se ele me achar, já era. Corre. Tá aberto a 99 aqui? Agora tá, agora tá 99. Agora tá 99. Tentar correr reto pra cá, mano. Ah, ele ficou lá ainda. Nice, 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 nice. Tentar levar ele pra longe, velho. Dá um walk pra demonstrar confiança. Walkzinho pra demonstrar confiança. Meu Deus. O que ele fez, mano? Ele tá na mina. Vou tentar me esconder aqui. Meu Deus, o que ele tá fazendo? Ah, a outra porta tá aqui, ó. Nice. Pode crer, velho. Meu Deus. Meu Deus, ele errou ela. Lenda. Como é que ele errou isso? Ok, agora ele acertou. Eita, pior que ela não foi pra porta, mano. Meu Deus do céu. Ela vai muito morrer. Ela vai muito morrer, velho. Caralho, mano. Ai, que isso, mano? Caraca. Ai, caralho, sai. Meu Deus do céu. Como que ele errou isso, velho. Caralho. Eu só der de ar. Não precisei. Eu só der de ar, pelo menos. Meu Deus do céu. Tá todo mundo safe agora, será? Ele do nada desistiu de mim, mano. Vai, rila, rila, rila. Vai, 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 vai. Vai todo mundo rilado. Ele tá vindo pra cá, mano. Meu Deus do céu. Errou. Ok, mano. Cadê esse bicho, velho? Ele tá lá campeão na porta. O cara é uma lenda. É, GG, mano. GGzão, GGzão, velho. Só abrir e vazar, mano. Não tem essa não, velho. Bora, cadê ele? Não, não. Lá tudo aí, lá tudo aí, velho. Eita, os caras voltaram, mano. Meu Deus. Oh, oh. Calma, não é pra me bater. Meu Deus do céu. Ah, caralho. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Meu Deus do céu, velho. GG, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Foi bem divertido. É bem raro pegar uma partida boa contra o Pirâmide Red. Foram duas partidas muito boas contra o Clown. E contra o Pirâmide Red, duas crianças insuportáveis em Chase. Mas foi muito bom. E espero que vocês tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. E deixar um comentário. E se vocês querem ver o meu canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço.